Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá, bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Estamos começando com mais um Bom Dia Região, aqui nas telinhas da TV Bom Dia. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Participe, deixe o seu curtir na nossa live e também o seu comentário para interagir com a gente nesta manhã um pouco mais gelada, né, meus colegas? Bom dia, Tayhane. Bom dia, Vicente. Exatamente, bom dia, Rag, bom dia, Vicente e bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando. Realmente, uma manhã muito fria, mas nós estamos aí para fazer companhia para você e te informar melhor. É isso aí, bom dia, Tayhane, bom dia, Agnara, bom dia a todos vocês que nos acompanham pela TV Bom Dia nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, né? Está acabando mais um mês, estamos chegando aí na metade do ano de 2022 e a gente vai dando início ao nosso programa, trazendo muitas informações para vocês de toda a região do Alto Uruguai e também da região Nordeste. A temperatura nesta quinta-feira deve ficar entre os 5 e 16 graus, né? Amanhecer um pouco mais frio, já já a Tayhane traz mais informações sobre o tempo aqui na região Norte do Rio Grande do Sul. Já você vai vendo aí na imagem, telas, você vai vendo na imagem aqui como está o clima, né? Realmente limpo na região de Erechim na manhã desta quinta-feira e agora a Tayhane traz brevemente a previsão do tempo para você que nos acompanha. E eu não sei, Tayhane, se você acompanhou hoje cedo, quando todo mundo acordou cedinho, o céu estava coberto por neblina, né? As temperaturas estavam na casa dos 5 a 7 graus, agora já estão nos 9 graus, mas não passa dos 16, então o que indica que é um pouco mais frio do que os últimos dias que a gente vinha acompanhando, né? Exatamente, disse certo e eu também quando saí de casa já vi que tinha muita neblina, né? Só que a previsão por enquanto não é de chuva, né? Deu uma assustada na terça-feira, né? Que choveu, hoje o tempo fica limpo e como você disse certo, né? Daí o tempo fica mais limpo, dá mais espaço para esse ar frio ficar aqui na nossa região, né? Então realmente a gente sente a temperatura baixa. Vamos falando agora, gente, das notícias, né? Vamos iniciar então, lembrando que você pode participar aqui da nossa programação, deixa o seu comentário para a gente. Nós vamos falar agora do município de Faxinalzinho, porque olha só, pela primeira vez o município zera a fila de cirurgias oftalmológicas. A informação que temos é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças oftalmológicas são responsáveis pela maioria dos casos de cegueira no mundo. A Secretaria de Saúde de Faxinalzinho, empenhada em tornar essa realidade diferente no município, zerou a fila de espera de pacientes que aguardavam desde 2020 para uma cirurgia de catarata ou também de outra doença. Na primeira fase foram atendidas 14 pessoas que, após a operação, voltaram a enxergar. De acordo com os representantes locais, essas cirurgias só foram possíveis graças aos esforços da Administração Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito James Torres, ele menciona que esse momento histórico foi possível graças ao empenho de todos os funcionários da saúde, em especial da Secretaria de Saúde da Roseli, que não mediu esforços para organizar a lista e fazer todos os devidos encaminhamentos. O gestor lembra ainda que, graças ao convênio firmado com a Clínica de Olhos Santa Luzia, esse compromisso com o povo faxinalzinense foi realizado. E segundo a Administração Municipal, com a fila zerada para esses procedimentos, as cirurgias passam a ser realizadas em, no máximo, 30 dias após o primeiro atendimento. Olha só que notícia bacana, né, gente? Então não tem mais fila de consultas oftalmológicas no município de faxinalzin. Que legal! E tem muita gente participando com a gente nesta manhã. Um bom dia para a Cideleim Monde Meso, que está nos assistindo. Bom dia para a Tio Gene Terres, para a Jurema Litvin, o Sede Borges em Maximiliano nos acompanhando, a linda Rufino Pinheiro, que disse o seguinte, bom dia a todos, muita saúde e paz. Amo o Erechim e o programa de vocês. Grande abraço. Que legal, hein, linda? Um super abraço para você. Obrigada pela sua participação. Também a Lourdes Babins, que está com a gente. Bom dia, querida. Uma boa quinta-feira para você. A Rosana Panceira Munari participando. Bom dia, Rosana. A Ana participando com a gente. Bom dia, Ana. E também o Antônio. Bom dia, Antônio de Erechim. Tudo de bom para vocês. Obrigada, hein, Antônio. Quem está com a gente também é a Marinês Rigote. Valeu, Marinês. Uma boa quinta. Obrigada pela sua participação. E a gente continua com as informações por aqui, falando agora da ponte do Rio Passo Fundo. Contrato para a construção da ponte sobre a barragem é assinado. Olha que interessante. Foi assinado na tarde desta terça-feira o contrato com a empresa Traçado, vencedora da licitação, que vai construir a ponte sobre a barragem do Rio Passo Fundo. O documento conta com as assinaturas do prefeito Paulo Sérgio Batiste e do vice-prefeito Eduardo Zanoni. Além do diretor da empresa, o Rodrigo Andretta. O momento é histórico para Campinas do Sul e Ronda Alta. Do sonho ao concreto. O caminho possui o entusiasmo de toda a região, mas destaca a capacidade de gestão dos governos dos dois municípios diretamente envolvidos. O de Campinas do Sul abraçou a responsabilidade de realizar a licitação, encontrando os caminhos legais para isso, uma vez que o projeto sofreu alterações. Esta mudança necessitou dedicação exclusiva, com atenção redobrada em muito poder de articulação política, com respeito e ansiedade da população, com zelo aos valores conquistados e com extrema seriedade. Conduziu todos os processos, respeitando prazos e, principalmente, as diretrizes jurídicas. Esse ato histórico vem carregado com a certeza de quem possui na conduta pública administrativa o compromisso com os reais interesses de toda a comunidade. A assinatura do contrato é mais um importante passo para o governo municipal, que busca, desde o primeiro dia de mandato, realizar a obra da ponte, que liga as duas regiões, Alto Uruguai e a Zona da Produção. Nesta condição de respeito às hierarquias, às leis e, principalmente, às pessoas, é preciso agradecer ao deputado da época, o Darcísio Peronde, pela indicação de R$ 9 milhões. Também ao deputado Marcelo Brum, pelo empenho de R$ 1 milhão, e ao senador Luiz Carlos Heinze, pelo envio de R$ 6 milhões e toda assessoria, atenção e acompanhamento que destinou ao encaminhamento deste projeto como um todo. Legal, né? Um marco histórico para o município de Campinas do Sul, para a Ronda Alta e para essas duas regiões, a região do Alto Uruguai e a região da Zona da Produção. Com certeza, um marco de muito desenvolvimento, né, Vicente? Realmente uma obra que, com certeza, irá impactar toda a nossa região, né, não só na nossa região, muitas pessoas que passam, trafegam ali, pela região de Campinas e Ronda Alta, vão ter essa facilidade agora, de poder fazer a travessia por uma ponta. Antes de você falar a tua notícia, tem gente participando aqui com a gente, o Laurindo da Rosa está dando seu bom dia. Legal. Valeu, Laurindo, obrigada pela sua participação. Também a Rosane Brasil, em Entre Rios do Sul, nos acompanhando. Obrigada, Rosane. A Marinês disse que ela está em São Paulo. Legal, Marinês. O dia está lindo, assim como está em Erechim. Um super beijo para você também. Agora a gente continua o Bom Dia Região falando de Erebango, porque lá projetos estão sendo colocados em prática pela administração municipal. A informação, então, é de que nessas últimas semanas, as equipes contratadas para executar obras e projetos aprovados recentemente em Erebango, iniciaram a execução dos trabalhos. Um deles refere-se à Praça Educacional de Esporte e Lazer, que estará localizada ao lado do Centro Administrativo Municipal, na área que compreende o Largo da Estação Ferroviária. O espaço será adequado para a prática esportiva, buscando agregar conforto, acessibilidade e promover atividades esportivas, como futebol de areia, vôlei de praia, peteca na areia, beach, tênis, skate, ciclismo, musculação, entre outras atividades. Você confere na foto, então, essa estrutura da praça, que está sendo montada, desenvolvida pela Prefeitura de Erebango, e o valor estimado para o projeto é de cerca de R$ 487 mil, sendo R$ 300 mil repassados pelo Governo do Estado, por meio do programa Pro Esporte. Outra ação que é desenvolvida pelo Governo Municipal de Erebango, por meio do programa Pavimenta do Governo do Estado, é a melhoria dos acessos na área urbana. O projeto de recapiamento com asfalto quente contempla, neste momento, as ruas Independência e José Dememann. A empresa que atua na realização do serviço é a RGS Engenharia S.A. E ainda, a equipe da Secretaria de Obras e Saneamento oferece suporte aos trabalhos na cidade e mantém as ações de auxílio às famílias do campo, juntamente com os servidores da Secretaria de Agricultura, Indústria e Meio Ambiente. Entre as práticas recentes está a terraplanagem no aviário da família Bresonim e, posterior, colocação de tubos visando o melhor escoamento da água. Então, está aí diversos investimentos, diversos trabalhos sendo colocados em prática lá em Erebango para melhorar a qualidade de vida de toda a população. Olha só que bacana a gente conseguir noticiar essas informações e os municípios têm investido muito nessa questão, né, gente? Muito, muito verdade. E agora a gente vai mostrar para vocês uma história bem legal de uma mulher batalhadora que nunca desistiu dos seus sonhos e hoje está conquistando algo que nem imaginava que conquistaria. Essa é a Elisete Massas de Gaurama, a Elisete Collin, né, conhecida como a Tia das Massas. Acompanhe essa história maravilhosa. Hoje vamos te contar a história de Elisete, mais conhecida em Gaurama como a Elisete Massas. Há 14 anos ela iniciou um projeto sem muita expectativa e sem imaginar que hoje alçaria voos altos. Inicialmente ela produzia suas massas no porão de sua casa, porém dentro dos parâmetros exigidos pela vigilância sanitária. O tempo foi passando e o espaço se tornou pequeno para tanta demanda. Foi aí que Elisete resolveu mudar. Daí nós surgiu a ideia de fazer. Daí fomos atrás para ver o modelo, isso aqui, fomos lá em Áurea. Fomos lá, olhemos e daí construímos. A lista de entregas da cozinheira é grande e demanda muita dedicação. Daí agora eu entrego nos mercados, nas escolas, estadual, municipal, no mercado e nas casas, né. Daí de manhã eu faço as entregas. Daí eu vou, entrego, eu tenho os pedidos pelo ATS, eu entrego e de tarde, daí de manhã às vezes eu vou já produzindo para a gente fazer de tarde. E a tarde é só direto na água indústria. A produção contempla vários alimentos derivados da farinha, que integram a parte das massas. Eu faço massa, ioline, torteio, panqueca, risoles, coxinha, croquete, bolinha de queijo. Eu entrego salgados fritos para aniversário, casamento. Para a Elisete não existe preço que pague o fato de ela produzir e entregar os alimentos, acompanhando a reação de seus clientes ao receber as encomendas. É uma alegria, tipo, eu produzir e entregar. Que nem de sábado, de manhã eu vou nas casas, ah, eu chego no lugar, ah, Elisete, Elisete é massa, olha a tia das massas. E é uma satisfação para mim, porque tu vê a cara do cliente, a satisfação deles ver o teu produto, de a gente ver como é que eles se manifestam com o meu produto, né? Que eles gostam, isso aqui. Eu acho muito bom eu fazer e eu entregar. Se fosse uma outra pessoa que entregava, mas tu não vê a satisfação das pessoas, olha, adorei o teu salgado, a tua massa, Elisete é caseira, é ótima. É muito satisfatório isso para mim. Durante a estação mais fria do ano, o carro-chefe da agricultora é o Aionline. Eu sempre digo para os meus clientes, olha, agora no inverno eu dou a prioridade para o Aionline, porque é o que mais sai. Daí tem coisas, tortéis, lasanhas, aquilo, às vezes eu faço, mas dou a prioridade do que está saindo, o que é da época, né? Que depois passa o inverno, o verão, daí vai com as outras coisas mais. O grande diferencial dos produtos de Elisete é que ela prioriza o uso de ingredientes naturais e sem conservantes, para preservar a saúde dos clientes. Faço com amor, com carinho e eu sempre penso na saúde dos meus clientes. Eu não uso nada de, tipo, coisas industrializadas, tempero, é salsa, é coisas tudo naturais. E eu pretendo cada vez mais pensar na saúde dos meus clientes, como a gente pensa na da gente, né? Não comer gordura, eu faço produtos só com óleo de algodão, a fritura só com óleo de algodão, né? Tudo coisas mais, e é tudo caseiro, eu não lido nada com conservante, com nada disso, eu não trabalho. Eu desde nova quis fazer carteira, meu pai, que é falecido, ele sempre me incentivou, depois eu casei, logo eu fiz a carteira. E eu acho que todas as mulheres deviam ter, porque, sei lá, tu quer sair, tu não depende de outro, tu vai e faz, e que nem eu quero. Ah, tem um pedido no artes, vou lá, já entrego, me troco, vou lá e entrego. É uma satisfação para mim e eu faço com muito amor e com muito carinho. Tá, então, né, gente, essa história super inspiradora, né, que serve aqui como exemplo para nós. E como eles comentaram, né, com produtos tudo naturais aqui da nossa região. Gente, tem mais informação chegando por aqui, vamos falar agora de Severiano de Almeida, porque a cidade vai receber a chama itinerante nesse sábado. Olha só que bacana, são os integrantes do CTG Chaleira Preta, vão receber nesse próximo sábado, dia 2, A chama itinerante, acesa no dia 30 de abril em um evento da 19ª região tradicionalista do movimento tradicionalista gaúcho, em frente ao Hospital Santa Terezinha de Erechim. A chama, ela percorre as entidades da região até 7 de setembro, mês farroupilha, quando então se unirá com a chama crioula. Neste ano, a chama foi acesa em homenagem aos profissionais da área da saúde. Por esse motivo, a sua recepção em Severiano de Almeida acontecerá em frente ao Hospital São Roque, a partir das 10 horas da manhã, onde será realizada uma homenagem aos profissionais de saúde do hospital e também da unidade de saúde do município. Olha só que bacana, né, então pra você que quer acompanhar esse momento especial, fica o convite lá em Severiano de Almeida, né, que acompanha esse momento tão importante e tradicional aqui da nossa região. Isso mesmo, e a Marinês tá participando com a gente, ela disse o seguinte, muito bom o tempo aqui, mas confesso que gosto de frio, saudades de Erechim, saudades destes produtos. E ela disse assim, a melhor frase do vídeo, não depender de homem, uau! Legal, hein, Marinês? Valeu pela sua participação e interação junto com a gente. Você que ainda não participou, tá aí nos assistindo, deixa o seu recado nos comentários, Fale de que cidade você nos acompanha nesta manhã fria de quinta-feira, que a gente vai adorar te mandar aquele abraço. E agora falamos do programa Aprende Brasil, que reforça a qualidade de ensino em Aratiba. Neste ano, a Secretaria de Educação de Aratiba proporcionou à Rede Municipal de Ensino o reforço do programa Aprende Brasil. Contemplando desde o berçário até o Ensino Fundamental 2, o programa oferece um sistema de ensino completo, contando com livros didáticos, a assessoria pedagógica, Aprende Brasil Digital e também o sistema Ábile. Desenvolvido para potencializar a qualidade de ensino nas escolas, os conteúdos ofertados do ano dão continuidade ao trabalho realizado no período anterior, garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar. Isso é possível devido à oferta de materiais de apoio, como livros didáticos que contam com projetos gráficos adequados à faixa etária do estudante, espaço para registro das atividades realizadas em sala de aula e uma plataforma digital para comunicação com a família e gestão escolar. Além disso, este acesso ao portal interativo auxilia na aprendizagem e fixação dos conteúdos por meio de vídeos e jogos multimídias disponíveis na plataforma. Outro recurso contemplado pelo programa, que também contribui com a aprendizagem, é o Sondar, instrumento de avaliação. Esse método considera os conteúdos e habilidades trabalhados nos componentes de língua portuguesa e matemática pelo ensino fundamental 1 e 2. Após aplicados na turma, o professor elabora um plano de ação para retomar as habilidades que não foram atingidas. Está aí os detalhes para você desse programa maravilhoso. A Aratiba investe muito na área da educação, também na área da cultura, duas áreas muito importantes para o desenvolvimento humano. E a gente dá sequência agora ao nosso Bom Dia Região falando de Carlos Gomes, porque o município recebeu R$ 150 mil para investimentos em saúde. Então, a informação é de que nesta semana, em ato que contou com a presença do prefeito de Carlos Gomes, o Luiz Elinsky, da secretária de administração, a Margarida Prila, e dos vereadores Dirceu Gland e Isidoro Oinoski, Oinoski, foi entregue uma emenda parlamentar da autoria do deputado federal Dionilson Marcon no valor de R$ 150 mil. A verba será destinada para investimentos em saúde. O líder do Executivo agradeceu o empenho dos vereadores que viabilizaram a conquista da emenda, assim como ao parlamentar pelo apoio ao município. Ele destacou, Estamos proporcionando uma saúde de qualidade para a nossa população. Desde que assumimos o Executivo, esse é um dos principais objetivos. Emendas voltadas à saúde ratificam ainda mais o trabalho em atender a toda a nossa população. Está aí, então, essa importante informação lá de Carlos Gomes, que com certeza irá auxiliar muito a população no município. E olha só, gente, falando nessa questão de auxílio, o município de Três Arroios também recebeu recursos para a saúde por parte de emenda parlamentar. A informação que temos é que a Secretaria de Saúde do município recebeu, então, a confirmação do repasse de uma emenda parlamentar avaliada no valor de R$ 80 mil, que foi destinada pelo deputado federal Dionísio Marcon. E esse recurso vai ser destinado para viabilizar o custeio de ações no setor. A entrega oficial do documento, que confirma a destinação do recurso, foi feita na Prefeitura pelo assessor do deputado, o Fernando Fornazieri e o vereador Douglas Zanella. E para o prefeito também, o Carlos Burilli e o vice-prefeito, o Tiago. Então, receberam aí, vocês conferiram a foto desse momento, que é outro recurso também, que vem somar ali no desenvolvimento da saúde da cidade. Muito bem, agora tem uma dica para te dar, que é do Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você, porque não é um plano de saúde, apenas um cartão de descontos. Ele possui uma anuidade, dura um ano, e te dar descontos a muitas vantagens em um só convênio, como consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, laboratório do sono, medicina hiperbárica, medicina nuclear, entre outras, né? E não só no Centro Hospitalar Santa Mônica, mas fora de lá, como em academias, assistência funeral, ambulância 24 horas. Então, são muitas vantagens para você e para a sua família. E tem mais, quanto mais membros da sua família adquirirem, o Cartão Santa Mônica, mais barato fica. Para mais informações, você pode entrar no site santamonicahospital.com.br barra cartão, ou se dirigir até o Centro Hospitalar Santa Mônica, que lá tem uma equipe pronta para te repassar todas as informações necessárias. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. E agora chegou a hora mais esperada da manhã, Eu não sei se com vocês é assim, tá? Mas lá em casa o pessoal gosta de falar do tempo. Ah, como é que vai ficar o tempo nessa semana? Vai chover? Vai esfriar? Vai esquentar? Então agora, né, Tayhane, a gente confere como fica o tempo na região sul do país nesta quinta-feira. Quinta-feira com amanhecer frio e risco para a geada em áreas do sul do Brasil. Pegando parte do sul do Paraná, interior de Santa Catarina, as áreas de Serra, Oeste e sul do Rio Grande do Sul. Vai ser um dia com predomínio de sol nos três estados da região e tempo firme. Mas mesmo com a presença do sol, as temperaturas máximas não sobem muito. Ainda não chove em grande parte do Sudeste, interior do Nordeste, Centro-Oeste, no estado do Tocantins e nas capitais Porto Velho e Rio Branco. Mas a umidade relativa do ar ainda continua sendo destaque. Baixos índices em todo o estado de Goiás e na região do Distrito Federal. Nestas áreas, a umidade pode ficar com índices inferiores a 20%. Mas grande parte do interior de São Paulo e de Minas Gerais com índices inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. Ainda tem previsão de muita chuva em toda a costa leste do Nordeste, mas com os maiores acumulados previstos nesta quinta-feira na região de Recife. Em Natal e João Pessoa, a chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada por raios e rajadas de vento. No norte do Brasil, ainda sol, calor e pancadas isoladas. Em Boa Vista, Manaus e também na região de Belém. Em São Luís, a chuva acontece intercalando vários períodos de melhoria, mas o calor ainda continua sendo destaque. A máxima chega aos 33 graus em Cuiabá, amanhecer com mínima de 7, máxima que não passa dos 17 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 26 graus. E em Salvador, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 30 graus. E tem gente participando com a gente. Um bom dia para o Marcos Souza e a Tatiana, que estão ligadinhos. Abraço a todo o pessoal da D. Souza nos assistindo. Também Fabiano Cleusagatti participando. Bom dia, pessoal. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada para vocês também. Obrigada pela participação. Infelizmente, bom dia, região. Desta quinta-feira fica por aqui, mas amanhã, a partir das 8h30 da manhã, nós temos horário marcado com você. E tem, Tayhane, o Delícias do Bom Dia, que eu sei que está fazendo sucesso lá na tua família, né? Amanhã a gente vai ensinar a fazer uma paçoquinha. Nesse clima de festa julina que dura o mês todo de junho e ainda alguns locais fazem festa julina, né? Estende para o próximo mês. É uma boa pedida aí que você vai aprender. Apenas três ingredientes, com certeza, uma delícia para o fim de semana. Eu deixo aqui o meu tchau-tchau. E agora é a mesa de vocês. Com certeza. E outra coisa, você que está fazendo as receitas, gente, tira foto, manda para a gente, porque a gente quer ver a repercussão, né? Porque como eu comentava aqui com o pessoal antes, as pessoas estão fazendo, está dando certo e a gente quer saber o retorno. Então, tira foto, manda para cá. E nós agradecemos muito a sua participação e audiência. Lembrando que amanhã estamos de volta, né, Vicente? Trazendo mais informações aqui da região. É isso aí. Eu também já estou curioso para conferir esse receito especial de festa junina, né? Com certeza, vale a pena conferir amanhã no Delícias do Bom Dia. A gente vai encerrando a nossa programação. Então, agradecendo a todos vocês que estiveram ligadinhos conosco nesta quinta-feira. E pedem para que amanhã, a partir das oito e meia, voltem a conectar aqui no Facebook do Vornal e TV Bom Dia, que inicia mais um programa Bom Dia Região. Então, até lá. A gente agradece a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.